Olá amigos do Nordeste e do Brasil Gado Cindy aqui de manhãzinha cedo Comendo aqui no Capim Andropog Chorriu por aqui O Capim está todo rebrotando E já está servindo aqui Para o nosso gado Cindy Já estão tudo prenha de novo aqui As vacas Que pariram E vai ser outra safra Este ano, se Deus quiser De mais bezerros aqui Na nossa propriedade, né? A gente este ano, se Deus quiser Quer ultrapassar as 20 Em nome de Jesus, beleza? Então vou dar uma mostrada aqui para vocês Mais uma vez Do nosso gado Cindy Está aqui a nossa primeira bezerra que nasceu, né? Nossa primeira bezerra que nasceu Das nossas nuvilhas que a gente comprou De início, ok? Beleza? Bom, gente, está aqui Nosso gado Cindy Nesse rebroto aqui De Capim Andropogo, né? Foram poucas aí chuvas ainda Aqui na região semiárida do Nordeste E ainda não tem pasto Ainda suficiente para Os animais ainda, né? Mas se Deus quiser Vai continuar chovendo E vai ter pasto favorável Assim nós queremos, né? Então estamos aqui no manhã cedo Média de 6 horas da manhã E o gado está aqui Nessa pequena rebrota aqui De Capim Andropogo, né? Esse Capim aqui foi plantado Ano atrasado E eles não morrem, né? Ele não morre, o Capim não morre Aqui é terreno de serra Com pouca água Não é enrigado esse Capim E você vê que ele resiste a seca A dura seca do Nordeste, né? Porque a seca aqui é quente E não é fácil, né? Todas as outras demais ervas Capim aqui naturalmente do Nordeste, né? Que nasce naturalmente aqui Morre durante a seca A gente sabe disso Morre durante a seca Mas o Capim Andropogo Ele resiste, não morre Durante a seca É um diferencial, né? Porque nas primeiras chuvas que dá Já vai rebrotando E o gado aproveitando, né? E está aí o nosso gado aí Pastando aí de manhã cedo No Capim Nessa pequena rebrota Que está Nascendo aqui Do Capim Andropogon Por isso que é bom A gente plantar Capim que não morra, né? Que tem esse diferencial Estão essas vasilhas aí no chão E que eu estava dando uma palma O gado Mas está com dois dias Que eu não estou dando mais Cortando alguma palma aqui Forrageira E dando Dando os animais, né? Mas como a mata já está fechada Bastante rama A gente deixou eles à vontade Na mata mesmo Então consegui encher a barriga Então vamos ver Como é que vai ficar Vai ficar daqui pra frente Está aí o sol Nascendo aí Por cima da montanha Manhã cedo Pouco nublado Só vem despontando aí Aqui no sertão Do nosso nordeste, né? Está aí uma vaca Pura Pura De origem Prenha Mais ou menos Cinco meses de prenha E Nosso gado atravessou a seca aqui Sem a gente dar a ração, né? E Sabemos que ração está Muito cara E a gente tem que Produzir a própria ração Na propriedade, né? Você tem lucro Você tem que ter ração Porque se você for comprar Aí Tira seu lucro Né? Os animais tiram seu lucro Aí você tenta Sua própria ração Na sua propriedade Você vai e acaba Sobrando mais dinheiro Quando você for Vendendo Os seus animais, né? Então gado cinde aqui No capim andropó Que essa novilha Está prenda também Vai ser A próxima parir Vai ser ela Está aí nosso tourinho aí Registrado Por Dioris Nós temos o gado aqui Registrado E sem ser registrado, né? Com resiste Sem resiste No futuro A gente vai deixar só O gado registrado Mas como a gente Está de início Começando Então vamos aproveitar E o gado vai parindo A gente vai vendendo E vai substituindo Para o gado Por Dioris Pior E por aí se vai, né? O gado ainda está um pouco caro O gado sim Mas se a gente Graças a Deus A gente começou E está dando certo, né? Então é só tocar o barco Para frente E ir andando Como diz o ditado No passe do gado, né? Está aí As que vão nascendo, né? As filhas das vacas Que vão nascendo Na catinca aqui Do nosso nordeste, né? Então o gado sim Aqui na região Semiárida Do nordeste Mais precisamente aqui No estado Da Paraíba Do nordeste Do nordeste Do nordeste Do nordeste